Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Olha só que satisfação poder estar aqui com você. Quem fala com você é o seu amigo Sérgio Zeguiar. Olá, empresários, lindos, maravilhosos nossos grupos. E aqui quem fala com vocês é a Cirléia Vasolini. Olha só, nós viemos aqui hoje fazer um momento todo especial para falar com vocês, empresários. Para vocês que já fazem parte da nossa empresa maravilhosa. Que vocês voltem realmente a viver o que vocês viram que é capaz na nossa empresa. Nós estamos vivendo aqui em Tóquio algo extraordinário, algo nunca oferecido para a nossa vida. E nós estamos muito felizes. E acreditamos, e sonhamos um dia, e acreditamos, persistimos, não desistimos e chegamos aonde estamos. Você também pode, você também é capaz. É só você acreditar em você, e você vai chegar aonde você almeja. Sonhe alto. Não limite os seus sonhos, que você pode chegar lá. Então, o meu convite para você, empresários. Deixa eu falar algo para você. Olha só. Talvez, você não conheça, ou não conhece a nossa história, a nossa vida. Sabe, há um pouquinho mais de sete anos atrás, nós decidimos abrir mão daquilo que tínhamos. Eu era dono de uma fábrica de pão, a minha esposa era dona de um salão de beleza. Nós abrimos mãos de tudo o que tínhamos, que tudo o que tínhamos era pouco. E a gente estava doente, a imunidade super baixa, minha filha é doente, o problema de dermatite é top. Sabe, Deus nos presenteou com essa empresa maravilhosa chamada OmniLife. E para mim, é um privilégio poder estar nesse momento agora conversando com você, porque talvez você tenha passado alguns desafios na sua vida, desde quando você nasceu. Sabe, Deus tem preparado algo muito importante para mim e para você. E talvez você se ache tão pequeno demais que você não consegue ver as bênçãos ou a grande bênção que Deus tem preparado para você. Quando decidimos fazer esse negócio, foi realmente pelo coração, por causa dos produtos OmniLife. E os produtos hoje têm trago ou têm levado a gente em alguns lugares que nós jamais imaginaríamos de estar. Tóquio ou Japão é um deles. Já tivemos no Dubai duas vezes, já tivemos no México mais de cinco vezes e vamos inteirar agora a sexta vez, agora em fevereiro de 2023. A filha já esteve em... Paris. Paris. Israel. Acapulco. Acapulco. Londres. Tudo isso pela nossa empresa chamada OmniLife. Por que eu quero falar com você? Para fazer com que você reflita um pouco. A pergunta é, qual é a diferença entre Sardis e Leia e você? Qual é a diferença? Há sete anos atrás, eu era também igual a você. Talvez sem dinheiro. Talvez ansioso. Talvez com problema de saúde. Talvez muito acima do peso. Talvez sem sonhos. Talvez sem desejo. Talvez sem vontade. Sem prazer. E através desse veículo maravilhoso chamado OmniLife, nós estamos realizando os nossos sonhos. A pergunta é, qual é a diferença entre nós e você? Você tem um poder muito grande na mão. Sabe por quê? Porque você tem duas pernas e dois braços. E talvez, quem sabe, um pouquinho de sonhos. Vamos alimentar esses sonhos? Vamos viver o extraordinário juntamente com a gente? Você tem a oportunidade. Só lembrando que a oportunidade é igual fé. A gente não vê a oportunidade. A gente não consegue sentir a oportunidade. Ela passa se você acreditar. Primeiramente em você. Sem dúvida nenhuma, você realizará todos os seus sonhos. E eu quero deixar pra você uma dica. Acredite em você. Porque quando você acredita em você, você é capaz de ir muito alto. ir muito longe e realizar todos os seus sonhos. Primeiramente, você tem que acreditar que você é capaz. Que você merece estar em um lugar como este. Se eu e Sardes Aguiar estamos aqui, você também pode. Você também merece. Mas pra isso, você precisa acreditar em você. Nunca desistir nas dificuldades. Fácil? Não é. Imagina se fosse tão simples assim. Ganhar uma viagem como essa. Viveram o extraordinário, igual estamos vivendo aqui. Momentos incríveis. Um hotel como este. O melhor. Caríssimo, caríssimo. O melhor. O melhor hotel de Tóquio. O melhor. O melhor hotel de Tóquio. Nunca tivemos um hotel como este. Nunca. Até mesmo em Dubai. Até mesmo em Dubai. Nunca. Nunca. Foi algo assim, incrível. A emoção toma conta da gente. Eu cheguei aqui ontem, me desmanchei em lágrimas de alegria, de emoção. Mas sabe qual é o meu sentimento que eu tive? Eu mereço estar aqui. Eu venci, sabe por quê? Porque eu não desisti no momento difícil. Então, meu convite para você. Não desista. Não desista. Não desista. Nunca. Naquele momento difícil. Ai, não posso. Não consigo. O produto é caro. Ai, está difícil vender. Não consigo vender. Não sou. Nada disso. Nada disso. Acredite em você porque você é capaz. Quando você acredita, você consegue. E aí vem outro motivo muito forte. Ter os seus objetivos bem traçados. Suas metas bem traçadas. E os seus sonhos. Quando você sonha, não tem quem te segura, meu querido. Então, fica aí a minha dica para você. Nunca desista. E sonhe muito alto. Que você pode alcançá-los. Só para finalizar. Destrava. Exatamente. Destrava. Nesse momento, você precisa destravar. Enquanto você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, você precisa parar. E refletir na sua vida. O que você tem feito até aqui? O que você tem conquistado até aqui? Qual é a saúde que você tem até aqui? Destrava. Destrava. Você precisa destravar. Cuidado com as crenças limitantes. Aquelas crenças que teu pai colocou na tua cabeça. Os professores da sua escola colocaram na tua cabeça. Destrave. Você precisa destravar. Assim, você terá alegria, você terá emoção, felicidade e realizações de sonhos. Um grande beijo no seu coração. E conte sempre comigo e com a Silvia. Deus te abençoe. Fique com Deus a todos. E sucesso. E que em 2023 você possa realmente realizar os seus sonhos. Um abraço. Um abraço. Arigato. Arigato. Arigato.